Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E gente, a Binance, ela tá sofrendo ataque de todos os cantos dos reguladores norte-americanos e até mesmo de algumas outras partes do mundo. Só que a gente sabe, né, que os Estados Unidos, como é o detentor da maior moeda mundial até o momento, que é o dólar, eles têm um peso maior nessa história. Então, especificamente, a Binance norte-americana tem sofrido bastante. Mas agora, ela tá tomando uma ação pra tentar dar uma invertida nessa situação. Então, vamos entender se ela realmente vai conseguir, quais são as probabilidades e o resultado disso. Bom, te convido aí a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo pra mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo útil pra você, se você apoia meu trabalho também. E o segundo link que está aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020. Tem me dado resultados aí sensacionais. Então, caso você queira conhecer também, fazer parte dessas pessoas que conseguem ganhar dinheiro com o mercado cripto, basta acessar esse segundo link aí. Então, vamos lá. O que aconteceu, né? A Binance, ela sofreu aí alguns processos, tá? Ela tá sofrendo, nesse momento, processo da SEC com um conjunto de 13 acusações e processo da CFTC, que é a Comissão de Negociação de Contratos Futuros e Commodities. Então, deixa eu compartilhar a matéria aqui com você. Vamos ler a partir desse parágrafo, ó. Então, em um pedido apresentado, isso no dia 24 ainda, a um tribunal distrital de Illinois, várias entidades do grupo Binance, juntamente com o criador, o Chapenzal, também conhecido como Cizi, e ex-diretor de conformidade, Samuel Lin, declararam sua intenção de apresentar duas moções separadas buscando a retirada da recente ação da CFTC. Então, tá rolando o processo da SEC contra a Binance, que é um órgão regulamentador, que é o processo, assim, mais impactante, no momento, que são 13 acusações, e tá rolando o processo da CFTC. No caso do processo da SEC, a Binance tá lá argumentando e explicando ponto a ponto e tudo mais. Agora, no processo da SEC, né? No processo da CFTC, a Binance, ela só vai tentar mostrar pra justiça que as acusações proferidas já não fazem sentido, não vai nem tentar explicar. Ela quer contornar a situação pra falar que esse processo não pode seguir adiante, que é uma situação um pouco diferente, né? A mesma coisa que eu falasse assim, olha, não tem como... Marcos, você roubou a pessoa tal. Não, eu não roubei por causa disso, e disso, e disso, e disso, e daquilo. Daí, pode acontecer de eu tentar anular isso, falando assim, não, não existe a possibilidade disso ter acontecido, e esse processo não faz sentido, porque tal, 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 tá? Claro que eu não vou conseguir dar um exemplo aqui que realmente seja cabível pra esse momento, porque é tudo muito burocrático, é tudo muito... Um mar de regras para um ambiente que não existem regras, mais ou menos assim, né? Que funciona, que é o nicho das criptomoedas. Então, basicamente, abre aspas, As entidades estrangeiras, Binance e Izao, né? O Chapengzao, Cizi, pretende apresentar uma moção conjunta para rejeitar a queixa da CFTC. LIM pretende apresentar uma moção separada para rejeitar a queixa e juntar partes da moção apresentada pelas entidades estrangeiras, Binance e Izao. O prazo para apresentação dessa moção de indeferimento é fixado antes de... Então, dia 27, né? Já tá aí. E a Binance também solicitou uma permissão para exceder o limite de 15 páginas. Então, os caras podem apresentar até 15 páginas, mas eles falaram que devido à complexidade do caso, eles precisam de pelo menos 50 páginas. Por quê? Porque existe uma complexidade da queixa da CFTC e o número de argumentos que os réus anteciparam, antecipam fazer em apoio às suas moções para dispensa, né? No caso, por conta do que eles argumentaram, é que a Binance vai precisar disso tudo aí. Então, embora o processo não tenha especificado argumentos dos réus, as moções de indeferimento poderiam contestar a base e a validade das alegações da CFTC contra a Binance, Zal e LIM. A CFTC não respondeu, né? Essa matéria aqui do Decrypt foi republicada pelo pessoal do portal de Bitcoin. E a Binance, ela respondeu, mas disse que não vai comentar nada a respeito desse assunto. Bom, então, basicamente, a gente tem aí três possibilidades para esse julgamento aí em relação a CFTC. A primeira possibilidade é basicamente o governo, né? Desculpa, a questão jurídica, né? O pessoal, como que é o nome do negócio, cara? Tá, vou chamar assim, o Poder Judiciário Norte-Americano. Ele pode falar assim, não, beleza, não faz sentido essa acusação. Segundo, ele pode falar que faz sentido e no fim das contas ocorre o julgamento e tal, a Binance é essa rileza. Ou, essa acusação faz sentido e a Binance realmente acaba saindo pagando algumas multas aí e tendo que mudar algumas estruturas da sua plataforma. Mas independente de qual seja a decisão, o maior impacto que existe nesse momento em relação a Binance é o processo da SEC. Então, eu acredito que, embora a Binance, ah, beleza, houve aí a possibilidade ou da Binance ganhar, ou dessas acusações serem consideradas como ilegítimas, né? Ela conseguir anular a apresentação do processo. Então, ambas as opções não vão resolver problema nenhum, não vão ter um impacto gigantesco, tá? É só, assim, um extra diante de tudo que tá acontecendo. Então, no fim das contas, beleza, né? Ok, ela tá falando que não faz sentido e ela tem que lutar mesmo. Ela tem que, né, na medida do possível, dentro do cabível, tentar contornar essa situação porque é um absurdo mesmo o que tá acontecendo. Agora, o que a gente espera, né, e o que a gente precisa ver um resultado positivo seria em relação a SEC. E é claro que a Binance, né, ela não é o mercado das criptomoedas. Até porque a gente tá falando aqui da Binance norte-americana. Existe uma diferença, tá? Então, é como se fossem corretoras diferentes, embora tivesse a mesma direção, enfim, mesmo nome. Mas é Binance.us, é uma empresa com um volume financeiro, com uma determinada quantidade de clientes, que opera só com dinheiro de clientes norte-americanos. E existe a Binance, que é a que a gente usa aqui no Brasil e usa no resto do mundo, que opera com o valor de todas as pessoas do mundo, menos com clientes norte-americanos que residem nos Estados Unidos ou, de fato, pessoas de outras nacionalidades que residem lá. Então, né, beleza, Binance, luta aí por esse negócio e tal, mas, gente, no mercado não vai ter impacto muito grande. E, mesmo que a Binance seja multada, seja impedida de realizar certo tipo de negociação, totalmente impedida, eu acho que praticamente impossível, né, tipo, se expulsa dos Estados Unidos, não faz sentido. Eles teriam que expulsar praticamente todos os corretores, porque todos agiram igual a Binance. Binance, pelo menos de um jeito bem parecido com a Binance, com esse decisão da FTX, que ajudou o Partido Democratas, que é o que está no poder agora. Mas, embora a Binance não seja o mercado das criptomoedas, ainda assim, a Binance tendo problemas, sim, o mercado das criptomoedas tem problemas. Então, são coisas diferentes, tá, mercado das criptos e Binance. Obviamente, são coisas totalmente diferentes. Porém, a Binance afeta diretamente o mercado das criptomoedas. Não a ponto de acabar, se a Binance, se a Binance sumir no mapa, acabou o Bitcoin. Não acabou, mas eu acho bem provável a gente ver uma valorização, uma desvalorizaçãozinha, aí, diminutivo, ironicamente, é claro, de 80, 90% do mercado de novo, tá. Além do que já caiu, cair mais, cair aí 80% do valor do Bitcoin em relação ao que está agora e várias altcoins morrerem. Isso é um fato. Depois se recupera? Sim, em um, dois, três anos, se recupera. Mas vai ser um estrago, vai ser um estardalhaço, caso uma coisa dessa acontecesse. Se a Binance sumir no mapa, agora, agora, no sentido, trazendo uma situação para a realidade, dessas três acusações, na pior das hipóteses, a Binance vai ser considerada culpada da maior parte delas. Na melhor das situações, talvez, uma, duas, três acusações, ela apenas seja considerada culpada e as outras, ela seja inocentada. Mas, né, esse negócio da CFTC não impacta tanto, mas a Binance sofrendo, o mercado cripto também dá uma sofrida aí. Sem contar que a Coinbase também está sofrendo aí com essa situação toda, está tomando uns processinhos aí nas costas. Outras corretoras de criptomoedas também, a Paxos também, a Ripple, embora esteja conseguindo contornar a situação, ainda está nesse sofrimento danado. Mas vamos ver aí o que acontece, tá. Então é isso, pessoal, muito obrigado e deixa um like aí antes de ir embora. Até mais.